Fala, galera do canal, como é que você está? Eu estou suave e hoje eu estou aqui na Nauvaraguaína Eu estou na Nauvaraguaína, eu estou na Nauvaraguaína Eu vou mostrar aqui para vocês o que a menina captou, né? Era um chinelo Vou pegar aqui Cadê o meu chinelo? Ele está lá na cama Esse não está aqui, parece que está lá para fora Parece Vou ver Galera Fica esperando o Evo aqui Fica esperando o Evo aqui Eu já volto Vou ver se meu chinelo está em barrigado Oh, esqueci